Fala galera, Skyhunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach e Mortal Soul E galera, finalmente chegou o evento de Halloween, chamaram aqui de Guerra Halloween A gente vai ter a oportunidade de lutar aí contra o Boss Ukioha V2 Galera, eu tô muito animado, não joguei ainda esse aqui, eu vou jogar agora aqui, ao vivo não, porque eu não tô ao vivo, mas vou jogar aqui com vocês Mas antes, já vou pedir pra você deixar o like aí, cara, dá essa moral pro canal, deixa o like Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade Na descrição tem os canais parceiros e as redes sociais, me adiciona lá E se você quiser se tornar um membro oficial do canal e ter alguns benefícios exclusivos, é só clicar aí embaixo, seja membro E galera, mandar um abraço aqui para Kaguya Sama, um grande abraço aí E vamos que vamos pro vídeo Primeiramente aqui, vamos falar, antes de batalhar aqui, vamos falar sobre o evento em si Como é que funciona esse evento? É tipo a proteção de Karakura, que é esse aqui que a gente tá tendo também Com o do Aizen, porém esse aqui é o Guerra Holloway A gente vai ter outras coisas pra gente trocar Olha só aqui, ó Na raise dele, ó, causa 100% de dano a uma linha inimiga 100% de dano a uma linha inimiga Galera, é muita coisa, cara, mas é uma linha inimiga Pelo que tá escrito aqui, não ataca todo mundo Vamos lá Causa 100% de dano a um inimigo E esse aqui, o poder de ataque de menos grande aumenta com dano Ó, menos grande, olha, ficou bacana esse aqui, hein, rapaz Agora eu fiquei animado Não joguei ainda, então não sei como é que é Mas pelos resultados aqui da galera Tá vendo aqui, ó Estão tirando em torno de 19 e 20 peças Só um que tirou 17 ali Mas a maioria entre 19 até 20 peças Será que eu consigo tirar mais do que 20 peças nisso aqui? Vamos tentar, galera, o negócio é tentar Nosso prêmio aqui vai ser a abóbora Que a gente vai poder trocar no evento limitado aqui Galera, vamos para o evento limitado O evento limitado é este aqui, ó A gente vai poder trocar o fragmento do Zangueto Os fragmentos do Urahara, do Gim, Ichigo E temos outras coisas aqui Porém, galera, como vocês podem ver aqui, ó A conta não fecha, a conta não bate, né, galera? As armas você não vai conseguir pegar se você for free to play Com certeza você vai precisar botar um cashzinho aí Para conseguir pegar algumas armas aqui Mas tem algumas armas Tem o que aqui também, ó Tem aqui pacote de emblema à escolha Se você quiser um pacote de emblema Ou um brasão aqui, ó Emblema não, é emblema ou manual Show! Temos aqui também fragmentos universais A gente vai poder pegar E o resto aqui é besteira Não vale a pena Pega isso daí E a arma aqui também Eu acho que a gente não vai conseguir fechar Vamos fazer o cálculo mais ou menos aqui Para você ter noção Acabei de receber aqui também Tá vendo, ó Do you have any candy? Ou seja, eles estão dando aqui para mim Dez desse negocinho aqui de abóbora, ó Abra para obter um presente surpresa Então vamos abrir isso aqui Para obter presente surpresa, galera Não abrir esse troço ainda Vamos ver o que vai vir de bom aí para a gente Nessa abóbora maluca aqui Vamos que vamos aqui Olha a abóbora maluca deles aí, ó Vamos ver qual é a surpresa, galera Vamos ver Fragmento universal, bom Não foi ruim E deu aqui algumas pedrinhas para a gente Aí poder evoluir o personagem Tá ruim? Não, tá ruim Mas também não tá bom Poderia ser uma coisa melhor Mas tá beleza De graça aqui, né Só coletar tranquilamente Não sei se vão dar isso aí Todos os dias do evento Ou deram simplesmente hoje Porque é Halloween O evento começou hoje, enfim Mas o que a gente vai conseguir pegar Exatamente aqui, galera Vamos lá Temos aqui um evento de login também Vou até coletar o meu aqui, ó Essa abóbora é diferente daquela Não confunda Aquela abóbora é surpresa Só para você poder pegar Alguns fragmentos aniversários Essas coisas assim Essa abóbora aqui Que você vai juntar Para poder coletar lá E a gente vai conseguir pegar aqui A abóbora Dez Tem aqui no segundo dia Pedra de despertar Tem aquele negócio de girar a roleta lá Mais dez Fragmento universal E ao todo São trinta abóboras aqui Que a gente vai conseguir pegar Apenas fazendo login Basta fazer login Esses sete dias Que a gente vai conseguir pegar As abóboras aí Aqui, deixa eu ver Não, aqui os eventos normais E aqui não tem nenhum evento especial Como é que vai funcionar Vamos tentar pegar aqui, galera Vamos tentar jogar aqui E ver o que a gente consegue Pegar exatamente Deixa eu ver o time Como é que está aqui Vamos desafiar Ih, pra mim era o ECO Me enganaram Me enganaram, galera Que que é isso? Cadê o Kioha V2, rapaz? Cadê o Kioha V2? Esse aqui é o Kioha V1 Não entendi nada Foto do Kioha V2 Quando você vai enfrentar? É o Kioha V1 Que que é isso? Vamos que vamos aqui, galera Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver, ó A Haribel está na fronte Aqui está um time de 3 almas, não Nem time Está aqui bagunçado pra caramba Que time é esse aqui, rapaz? Está muito bagunçado Deixa eu ver aqui O que é melhor a gente fazer aqui É single target, né? Então vamos ver se a gente enfrenta aqui, ó Se a gente perde um pouquinho daqui Ganha um pouquinho aqui Aqui a gente vai ter que perder também Não tem jeito Será que eu perder a defesa aqui Eu perco muito? Porque eu estava pensando no que? Tirar Cadê a minha? Ah, chuta aqui Sai você Sai você Sai 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 Ai, caramba Sai fora Deixa eu ver aqui Deixa eu botar aqui Estava pensando em botar assim, galera Trazer a Lisa pra cá, ó Está vendo? Porque aí eu faria um time que é de 3 almas aqui, ó Será que dá bom esse time aqui? Vamos deixar aí a Shiro de primeira Depois o Matsumoto Ela Vamos ver se vai dar bom isso aqui, galera Vamos testar Vamos testar Vamos ver se eu consigo aqui Pelo menos as 20 pedras, né, cara? 20 pedras é importantíssima aí Botei mais dano no time Tirei resistência e botei mais dano Olha o cenário Que maneiro, cara Deixa eu jogar isso aqui Não vou nem botar no automático Olha esse cenário, cara Que cenário maneiro, cara Que cenário legal Deixa eu tirar um printzão aqui Antes de começar a partida Que cenário legal, cara Gostei pra caramba Eles podiam mudar o cenário, né Das batalhas Não ficar só naquele mesmo cenário de sempre, né Cara, que maneiro Deixa eu jogar esse troço aqui Vamos lá Vamos começar a lutar aqui Eita abóbora caindo a roda aqui, filho Deu até erro no bagulho aqui Ah, vai lá cair a abóbora assim mesmo? Depois deve ficar mais difícil Já coletei aqui, ó 14 abóbora, rapaz Duas pancadas eu coletei 14 abóbora Não é possível Rapaz, tá bugado o negócio aqui, ó Tô clicando Não vai nem pelo caramba Agora foi Show de bola Já tenho o quê? 15 abóboras Agora deve ficar difícil pra caramba 16 abóboras já, cara Deve estar difícil pra caramba Oi, que isso? Que que isso? Não Ah, mentira Olha essa versão dele, cara Mentira Galera, olha isso Que maneiro Que coisa maneira, cara Olha só, rapaz Fiquei muito feliz agora Que que é isso? Olha que maneiro, cara Tirei fúria Vai tomar uma pancada Vou ficar esperto Já ficou bem mais resistente Que maneiro, galera Gostei, cara Aí, super aprovei essa modificação deles aqui Olha, já ficou mais difícil, cara Tirar dano Tirar dano não é dar o dano, né? Você não tira dano, né? Se você tirar, fica sem dano Olha, atacou bonito agora Ainda bem que não deu especial Vamos ver Ah não, peraí Deixa eu tirar aqui Depois eu dou isso aqui Caraca Que legal, galera Muito maneiro Deve vir o QRV2 Por isso que eu tava estranhando, cara Não sei qual o momento que vem o QRV2 Só deve vir o QRV2, com certeza Vamos ver esse personagem Que maneiro, cara Já consegui aqui, por enquanto, de boa 18, cara Olha isso Tomando sangramento aqui Agora vamos pras duas aqui As duas Tigres aqui Braba demais Toma água na cara Toma água na cara Vai Crítico pra caramba Beleza E vamos que vamos, galera Seguindo aqui Que o negócio tá maneiro Eu botei um time de mais dano, né? Não botei tanto um time defensivo Como eu uso Eita, caramba Eita, caramba Que ladrão, cara Se demora, quando chegar no QRV2 Eu tô morto Olha isso Agora deu ruim Caraca, galera Por isso que eu tô falando aqui, pessoal Chegou até 20, né? Eu achei estranho Tô dando crítico pra caramba Tá bom? Esse crítico, galera Porque eu tô usando um time de três almas Então a parte de tigre aí Tá me ajudando na parte de crítico Aí, eu já tomou uma pancadinha aí 19, galera 19 Se ele der mais um especial Eu tô ferrado Ó, bastante crítico Olha só o HP Como ele não desce, não, cara O HP não desce, não, galera Que isso Rapaz, agora ferrou, hein Eita, caramba Virou o QRV2 Caraca Puts Ah, minha Haribel Cara, tem que dar um dano Violento, cara Vou aumentar o dano Mais ainda da Haribel aqui Vamos ver Toma Agora o dano da Haribel Tem que vir um dano absurdo, cara Nesse troço aí Vamos lá Ih, foi fraco Rapaz, que apelação, cara Só vai ficar minha Haribel A minha Neliel vai de ralo Agora no especial dele Olha isso Que isso Absurdo ladrão Que ladrãozinho Por isso que a galera Só tá chegando a 20, cara Ó, tomou um crítico agora Pra ficar esperto E olha o meu HP, galera Olha o HP dela Chata demais também Bloqueio E a skill de novo Recuperando HP Mas agora acho que Eu não sobrevivo não, cara Coisa especial Agora A única personagem Eu nem sobrevivo não Ah, miserável Galera Que que é isso, cara Que que é isso Vamos fazer o seguinte Pra não fechar aqui Vamos testar Com o time mais resistente Vamos testar Com o time mais resistente Ó, desafiar novamente Sim Será que eu posso escolher aí Ou vou ter que desafiar aqui Tudo de novo Não, vou poder escolher Vamos trocar aqui o time, galera Vamos Rapaz, vamos fazer um teste Agora fica maneiro, cara Vamos fazer teste aqui Vamos fazer teste Sai você Você vem pra cá Vamos botar meu time aí Vamos escalar todos aqui Que aí praticamente já vem O time completo Show É, não tá adiantando Não tá pegando silêncio aí Então não adianta Eu ficar com ela Vou botar meu time original, cara Vou botar meu time original aí E ver se dá bom Eu poderia botar até um time mais resistente Mas aí eu vou Vou perder um pouco no dano, né Será, galera Que eu posso testar isso aqui? Que é meio Não tá tomando silêncio, cara Não tá tomando silêncio Mas tomo aqui uma redução de fúria, né O que vocês acham, galera? Deixa eu ver aqui Vou tirar ela aqui Vou botar um time resistente pra caramba, galera Vou botar um time resistente Joga ela pra trás Bota meu Yoruichi aqui Agora eu quero ver, rapaz Agora eu quero ver Deixa eu testar esse negócio aqui Ver se eu consigo sobreviver Aos especiais aqui do Zuki Ohas Que coisa maneira, galera Que coisa legal, cara Gostei pra caramba O Kioha vem um fracão Outro seria o quê? O Kioha 1.5? Ai, caramba Seria isso, né O Kioha 1.5? Tem que trazer isso pro time, cara Pô Botar isso aí pra gente Ia ser maneiro ter três Kioha no time Show Beleza Dano quase Você não vai tirar, filho Você pode ter certeza Já virou o Kioha V1.5, né Vamos que vamos Agora vai tomar um danozinho Pra ficar esperto Eu cheguei até 19 Mais ou menos 19,5, né Eu cheguei ao 20 Vamos testar Pra ver se eu consigo aqui Chegar ao 20 Com esse time aqui Mais defensivo Beleza Vamos que vamos Daqui a pouco ele vai lançar o especial Mas esse time aqui é mais brabo, filho Esse time aqui é mais violento Beleza Olha o escudão aí Por enquanto HP tá tranquilo, galera HP tranquilão aqui Com esse time mais resistente Tô testando pra vocês Pra gente poder ver aqui O que a gente pode fazer Vamos ver Tirou bastante Mas nem tão absurdo assim Mas tirou um pouco de HP sim Mas como eu tenho aqui Claro A minha personagem favorita aqui De rilar Minha personagem favorita pra rilar Que é o Nohanna, né Ele tá tomando pancada Já deixa o Nohanna Tomou críticozão aí Ferrado Vamos Nohanna aí Pra recuperar Aí, ó Tranquilo Suave Se for assim Eu vou sobreviver, hein, galera Não vai adiantar bater não, hein Ó, já estamos aqui Na quinta partida Não, nem lembro, cara Agora até qual partida Que eu fui Mas beleza Tá aqui batendo Tô sobrevivendo, galera Tô sobrevivendo aqui E vamos que vamos de novo Você e você, ó Top demais E toma de novo Toma E ó Bastante recuperação Ó, ela deu especial Presta atenção na minha Haribel Galera Presta atenção na minha Haribel SSR Ela acabou de dar o especial, cara Ó Já encheu de novo Acabou de dar o especial, cara Olha, virou agora o bicho brabo Virou Eita, caramba Mas aqui é resistência pura, filho E já vai dar o especial de novo É o que eu tô falando, cara Presta atenção na minha Na minha Haribel SSR Que ela tá dando o especial direto, cara Aqui eu tô no sétimo, cara No sétimo Eu consegui chegar até o décimo nono Vamos ver se eu consigo chegar até o vigésimo Embora que ele tá chato pra caramba Olha só que resistência Volta, HP Volta Cadê que mata meu time agora, seu ladrão? Mata meu time agora que eu quero ver Vamos que vamos Ih, errei Mas também o dano reduziu bastante, ó Ele não mata, mas também não consigo passar Aí fica complicado, né? Olha a minha Haribel SSR aí Dando especial toda hora Top demais Se demora eu vou chegar no décimo nono de novo Quer ver? Só que dessa vez eu vou completar Meu HP não é assim não, filho Meu HP tá lá, ó Beleza É, galera Provavelmente eu vou fechar décimo nono aí De novo Não vou conseguir fechar no vigésimo Eu acho que pra fechar no vigésimo Tem que botar muita coisa aqui, cara Muita galera de dano Porque senão não dá, não Vou aumentar o dano aqui Deixa eu ver Ó, deu o bug aí, né? Show, show, show Vai botando todo mundo aí Será que dá? Será que vai dar? Ó, deu até crítico agora Vamos lá, galera Vamos lá Chegando no vigésimo, cara Tá difícil O dano é baixo, é complicado Mas praticamente todo mundo vai dar skill agora também, né? Olha o HPzão aí voltando Cadê? Que mata, rapaz Aí o HP de todo mundo quase voltou tudo já Esse time é chato, rapaz Esse time aqui é chato pra caramba Esse time que eu formei aqui Era uma das formações que eu ia fazer Antes de fazer aquela que eu tô Seria essa formação aqui Mais voltada pra resistência Você vê que o time não morre, cara Ele bate, bate, bate O time vai recuperando o HP o tempo todo Top Show de bug Cara, praticamente, galera Eu cheguei no mesmo patamar Da outra Só que a outra Olha, agora foi forte, hein? Mas também acabou Não tem como fazer mais Galera, eu consegui 19 Não consegui o 20º Foi 19 Vou retirar o prêmio aqui Vocês viram os testes que eu fiz aqui Não botei o meu time oficial Oficial, realmente Que seria com a Matsumoto Botei em Uruichi Pra aguentar mais a pancada E vocês viram como o time fica chato, cara Era uma das formações Que eu ia trazer pra vocês Beleza? Só que eu acabei não trazendo Eu trouxe mais aquela Essa daqui Que eu tô usando aqui, né? A da Com a Matsumoto Esse tipo de formação Também é muito top Mas tem a formação 3A Mas tem aquela formação mais defensiva E tem essa formação aqui Todas as 3 são excelentes Pra time feminino E aqui na troca, galera Pelo que meus cálculos aqui Pegando 19 Vai dar 70 Faz o cálculo comigo aí Se a gente pegasse 20 Vai dar 140 Só que a gente vai perder 7 Então 140 133 Seria isso? Se eu não fiz o cálculo errado Aí seria mais ou menos isso 133 Com mais 30 Que a gente vai pegar de graça São 163 Então vai dar pra pegar aqui Os fragzinhos Do Urahara E se der mole aqui também Mais uns fragmentos universais Talvez não chegue a pegar Esse aqui não Esse aqui é muita coisa Mas deve conseguir pegar Alguns fragmentos universais aí Não vai dar pra pegar mais coisa, galera Infelizmente Eu esperava aí um evento Um pouco mais acessível Pra galera free to play Mas tá um evento maneiro Não acredito que essa loja aqui vai mudar Eu acredito que ela vai se manter no mesmo Entendeu? Durante o evento Junte usinhas especiais Trocar por prêmios incríveis Não sei se tem Algum outro local pra pegar Acredito que não tenha Mais nenhum outro local Pra pegar esse daqui Acredito que seja só esse daí mesmo Deixa eu retirar aqui Mas é isso aí, galera É o evento de Halloween A parte mais legal Não é nem coletar aqui E depois trocar Essa é uma parte necessária pra gente Que é os recursos Mas a parte mais legal Foi ver as três versões do Kiowa Enfrentar as três versões do Kiowa A primeiro time lá Não conseguiu resistir A pancadaria, né? Que foi um time que eu botei mais dano Então em pouco menos tempo Eu consegui o mesmo dano Só que não resistiu até o final da partida Esse time já resistiu Mas também o dano foi mais baixo Então ficou No fim Deu no mesmo, galera Não tem como Vigésimo Eu acredito que seja o máximo Que a gente consegue aí É o vigésimo Tem que ter um time Com muito, mas muito dano Pra poder conseguir chegar E que esteja bem ocupado Fechou? Então é isso aí, galera Esse é o evento aí Que aconteceu aí Tá acontecendo No caso do Halloween Eu espero que vocês curtam Espero que vocês gostam Aproveitem aí pra enfrentar o Kiowa Bastante E é isso aí, galera Até o próximo vídeo Não esquece do like Não esquece de se inscrever E é isso aí Até o próximo vídeo Valeu!